Amanheceu o dia, agora são exatamente seis e pouco, seis e cinquenta E eu estou indo lá para o riacho ligar a bomba de novo, né? Eu ligar ela para poder ela funcionar Desde o dia seis de setembro que ela está funcionando Ela já está funcionando quase há vinte dias Isso direto, né? Direto assim, todo dia Aí a gente vai estar fazendo a ligação dela de novo Porque eu tiro ela de dentro do riacho, quando tem preparação de chuva e tudo Pode ser que leve ela do poço, né? Aí não é bom a gente confiar não Aí eu tiro ela, quando amanhece o dia, no dia seguinte Eu vou cedinho e ligo ela de novo Agora eu já vou deixar, ó, ela passou a tarde A tarde não, algumas horas, que eu estou molhando essas bananeiras aqui Ela passou um tempinho aqui, umas duas horas Duas horas eu fiz três horas aqui Molhando essa bananeira Para poder, os cachinhos me dão uma melhorada, né? Porque sem água não vai nada para frente, não Aí eu vou estar botando essa mangueira aqui Esse pedaço de tubo que eu trouxe Para a gente estar enrigando essa parte dali, ó Eu vou ter que tirar a palha depois Eu vou estar enrigando ela ali E quando a gente descer, que subir, já está chegando água aqui Eu vou deixar ela pronta Já coloquei o cano aqui para subir a água A tubulação já está toda pronta para ali Quando a gente subir, a gente já vê ela jogando água, né? Porque ela demora um pouco a chegar a água aqui Porque a tubulação está seca Porque tirei a bomba e a válvula está no pé da bomba Aí ela derrama a água Mas depois eu vou fazer uma união para ficar melhor De tirar e a mangueira ficar cheia Já ajudar logo no início, né? Vamos descer Para a gente ver Como é que Eu vou fazer a instalaçãozinha dela lá Todo mundo já viu a maioria Mas tem gente chegando novo agora no canal, né? E vocês estão vendo aqui, ó Que eu fiz assim Mandei a gente fazer essa estadinha aqui Que eu desço no triciclo também Aqui eu não desci não Porque a terra está solta Mas Só para vocês terem uma ideia de altura Porque a maioria do pessoal diz Se não, aqui é plano Olha Onde nós estávamos Nós estávamos lá em cima Baixa aqui Só para vocês terem uma ideia, ó Está vendo? Ali a gente está lá Naquela parte lá de cima Deixa eu dar um zoom aqui Para vocês verem Onde é que a gente Onde é que as pessoas estão, ó Olha lá As pessoas estão lá em cima No meio dessas coisas verdes ali, ó Azulzinho Ali em cima Está em uma altura De Quarenta metros Mais ou menos Quarenta metros Ali em cima Naquele Onde está aquele aspressor A nível do Do riacho, né? Porque a gente tira muito Por essa Por essa questão Não é eu que estou fazendo Essa base não Eu tirei para o GPS, né? O GPS Marca quarenta metros Ó Cada aterro desse ali Tem Da onde Da onde aquele As pessoas estão ali, ó Tem Um Tem dois Três Quatro Cinco Cinco Aterro Que a gente chama Cada aterro desse aí Tem Tem mais ou menos Um metro e meio Um metro e vinte Um metro e meio Tem uns que passa Desse aí Mas Aquela ali é É mais ou menos Um metro e meio Esse ali também Aquele outro é mais alto Aquela ali dá Uns dois metros De altura Aí tem aquele outro lá Que ele vai dar Um metro e meio Faça só essas continhas Rápido, ó Um metro e meio Mais um metro e meio Três Mais um Vou botar um metro e meio Quatro e meio Mais o outro lá em cima Quatro e meio Já vai dar Já vai dar Seis metros Só daqui Pra onde a gente tá Tem uma inclinação Mais ou menos De seis metros Só aqui E ali pra baixo Ainda tem mais Um trecho bom Pra gente andar E Tem a questão Do Dos aterros Que dá pra ver Aproveitando Mostrar a bomba De novo pra vocês Porque vocês já Muito não viram Essa bombinha pessoal Aqui, ó Will Solar Se eu tiver lendo errado Tudo bem Vocês entendem aí, né Aqui Ela Máximo por hora A vazão máxima por hora É de Mil Mil e Quinhentos litros Três metros Um vírgula cinco Métocupo Potência dela Ó Quatrocentos watts É a corrente Oito amperes Tá vendo Ela sempre Ela Ela tá trabalhando Com a placa De dezesseis amperes A placa dela Tá trabalhando De dezesseis amperes É Que É Quinhentos cinquenta e cinco Watt A placa Que ela tá trabalhando E a válvula Que eu disse a vocês É essa Eu tenho aqui no pezinho No pezinho Da bomba mesmo Aqui, ó Essa parte aqui Já vem com ela De fábrica Já sai de lá Já fiz a instalação Dela aqui de novo Aqui eu passo Eu coloco ela no canto Aqui E passo um cordão É Apertando Para ela servir Como braçadeira Aqui Aí ela não se solta Se deixar solta Ela É com a pressão Ela se solta Do canto Aí agora Eu boto Esse balde Agora já tem até Um lodinho Um lodinho aqui Na A tela É uma tela De mosquiteiro Aí aqui, ó Eu jogo ele por dentro Aqui Esse balde tá furado O fundo dele tá furado Que tá quebrado Aí entra água por baixo Também Deixa eu colocar ela aqui Vai Coloquei lá dentro Do balde Agora só vai botar A instalação lá E a gente vai subir Aqui tá a placa De quinhentos e cinquenta e cinco Watt Ela A ligação dela Tem que ser feita Com esse conectorzinho MC4 Ela já vem de De fábrica Com esse conector Aí a gente vai Faz a conexão Esses conectorzinhos aqui Não vem Não vem com a bomba não Mas a pessoa compra Ele Separado, né A pessoa faz a Ligação dele Só é assim, ó Conectou Esse aqui Ele tem uma travinha Aqui Eu cortei Pra poder ficar mais fácil Pra pessoa desconectar Os conectorzinhos, ó Que eu todo dia Eu desligo ela Deixa eu tentar fazer aqui Mostrando a vocês Fez isso, ó Ó Já tá funcionando a bomba Já Essa placa aqui Eu comprei Aqui na Triunfo Solar Aqui em Triunfo Se vocês quiserem Comprar também Essa placa E vocês forem aqui De Triunfo Pode ir lá Na Triunfo Solar Falar com o Rogério Com o Eduardo Que eles Eles têm essas placas Tem até maior Placa É Uma Corrente maior No caso aqui Essa aqui é 555 Mas se eu não me engano Eles têm até de 580 Eu tava falando que Eles têm uma maiorzinha lá Aí ela vai ser um pouco mais cara Mas também vai gerar Mais também Dependendo da bomba Que vocês forem colocar Às vezes é melhor Colocar uma Uma placazinha Maior Melhor sobrando, né Isso aí eu comprei Já tem Foi no começo do ano É porque eu deixei É Fui fazendo outras coisas Outras prioridades Aí depois foi que eu comprei a bomba E também tava chovendo Nesse período Aí eu comprei a bomba Comprei tudo Deixei lá guardado Depois foi que eu É Trouxe pra instalar Instalei agora Tem 20 20 dias quase Não tem 20 dias Que eu instalei ela não Mas Tá chegando perto Aí a gente vai tá fazendo Os testes Pra ver se Quanto tempo Essa bomba dura, né A A bomba já tá jogando água Aqui Pela mangueira Você sente a vibração dela Teve até um rapaz Que disse Que disse que essa bomba Esquentava muito Mas Eu não sei se é porque Ele ligou ela Num posto com pouca água Ou o que foi Ela Ou 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 sou a sugestão dele Porque ela é de carvão Mas ali ela não aquece não Eu já vim olhar ela Na hora de Na hora de meio dia Ela continua fria Do mesmo jeito Que também ali Água corrente, né A água ali Ela Ela fica correndo direto Não tem nem como Aquecer Aí aqui A gente agora Eu vou subir Vou tá mostrando A vocês ali, né Lembrando a vocês Que a gente tava lá Acima daquele pé de coqueiro Lá Tem esse dali E tem o outro Do outro lado de cá Pelo lado de cá Não dá pra ver não Aí a gente tava lá em cima A minha casa É acima desses Daquele pézão de coqueiro Daquele pé de mangueira E eu vou mostrar A vocês que é bem alto mesmo Pra vocês verem Que não é Não é pouca altura não A altitude daqui Pra lá Onde a bomba tá jogando Agora é 40 metros Mas lá pra casa Já é 50 metros Mais de 50 metros Uma coisinha Eu vou tá subindo E a gente vai tá mostrando O sol Já começou Começa mais ou menos 6h40 6h e pouco Ela começa A bombear Algo aqui Mas quando é 4h da tarde Ela já para também Porque devido Aqui ficou mais baixo Depois eu vou botar a placa No outro cantinho ali Vou ajeitar um canto Pra bomba ficar ali Aí ela consegue mais Bombear Até mais Começa mais cedo E para mais tarde Vinha subindo aqui E já olhei A água já chegou Porque Eu pensei que ia demorar Um pouquinho mais Porque a tubulação Tá toda seca Ela não tem Água dentro da Tubulação não Porque a válvula Vocês viram que Eu tava com ela Na bomba né Aí não deu pra chegar Não deu pra ficar Cheio os canos Mas quando eu cheguei Aqui já tava Lembrando também Que tem quase 200 metros Só de tubulação Porque Embora essa tubulação É aqui subida Lá pra cima Lá pra casa Ela tá toda curvada Fazendo curva Por dentro das bananeiras Aí pra poder chegar Até aqui né Aí eu não Eu não quis cortar A tubulação E nem fazer muita curva Ali pode ser que quebre Aí eu fiz umas curvas longas Ela chegou Lembrando a vocês também Que essa bombinha Ela vende no mercado livre Tem essa daqui Tem essa daqui de 25 litros por minuto No plano E tem ela com 50 litros por minuto Só que a altura da outra Máxima É essa da altura aqui A altura dela é 40 metros o máximo Já essa daqui Ela vai até 70 metros Eu não testei até 70 metros não Testei até 50 Até 50 metros ela joga mesmo É bem pouquinho Mas joga E lembrando a vocês Que eu não tô sendo patrocinado Por nenhum dos dois Nem por a bomba Nem pela placa Eu tô só fazendo esse vídeo Pra ajudar as pessoas Que tão querendo comprar E tão com medo né Que realmente faz medo Da pessoa comprar uma coisa E não servir Aí eu tô fazendo esse vídeo Simplesmente pra isso Se essa bomba durar muito tempo Eu mostro Se ela durar pouco tempo Eu vou mostrar a vocês também Esse Esse Detalhe aí né Porque Muita gente diz Essa bomba esquenta muito Essa bomba ela Ela vai aquecer Mas eu Eu acredito que Pode aquecer Se for um local Que tenha pouca água né Pouca água Ela pode ser que ela aqueça mesmo Mas Onde ela tá trabalhando Com muita água ali embaixo Ela não consegue aquecer Aquela quantidade de água né E a água fica sempre Trocando o calor Agora A quantidade de água Que ela jogou aqui É menor do que Ela joga ali embaixo Ali embaixo Ela joga muito mais água Ou as pessoas Ela Ou as pessoas jogam A água mais longe Aqui ela vai diminuindo A distância das pessoas Ali embaixo Ela tá jogando Uma média de Cinco metros De distância Aqui ela tá jogando Uma média de De Dois metros Dois metros e meio No máximo Porque diminui a quantidade De água né Mas o importante É que ela chegou A água aqui Aqui Eu não me dei Mas por isso As pessoas Eu já conheci A vazãozinha dele Tá em torno de Oito litros D'água por minuto Na altura de Quarenta metros Se vocês Tiverem interesse De De comprar Essa bomba E mais Tiverem com medo Esperem Até o dia Que eu Postar outros vídeos Aí Quando ela não funciona Mais eu digo Ela só funcionou Até hoje Hoje ela parou Aí vocês já ficam Sabendo qual é o tempo Que ela vai aguentar Hoje já tá com Dezoito dias De funcionamento Agora se Ela vinha dar problema Na hora que ela vinha Dar problema Eu digo ó Só aguentou Tantos dias Porque Eu sei que ela vai dar Mais manutenção Porque ela é uma bomba De carvão Ela tem escova né Tem escova Tem Tem a questão De ter o coletor Aí o coletor Com o passar dos tempos Eles vão se acabando Já aquelas outras bombas Com ímã permanente Ela dura mais Mas A gente tem que fazer o teste Pra ver Qual é a durabilidade Porque ela é uma bombinha barata Ela tá custando Quatrocentos e poucos reais Na internet Aí a gente Vai testar Até o limite dela Quando ela não aguentar Mais trabalhar Parar Aí a gente diz Aguentou tantos tempos Tantos meses E a gente vai ver se Realmente compensa ou não Porque tem um custo benefício Esse vídeo é um vídeo Mais informativo Porque tem muitas pessoas Que querem saber Quanto tempo dura Se vale a pena comprar Qual a altitude A gente tá informando Tudo isso Mas a gente também Tem que lembrar a vocês Que Às vezes Joga numa altitude boa Faz tudo que promete Só que a durabilidade É pouca Queima muito rápido Por algum problema Ou então Suas peças se desgastam Muito rápido E eu vou tá mostrando O tempo que ela vai Conseguir funcionar Porque até o momento A gente tá com 18 dias De funcionamento Tá funcionando perfeito Mas vai que amanhã Ela começa a dar problema E a gente tem aqui Que Substituir alguma peça Eu vou mostrar a vocês Também qual é a peça Que deu problema Porque não adianta Dizer assim Ah Tá funcionando Boa hoje E amanhã Eu vou mostrar o vídeo Se vocês quiserem ver O vídeo dela funcionando Se inscreva aí no canal Ative o sino e notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau